Música Lote número 3, Amarok, 1414, em leilão, diesel, 86 mil reais eu tenho de oferta, quem dá mais, 86 eu tenho, 86 mil reais a oferta por enquanto, não mais, 86 mil reais, 87 eu tenho, 87 mil reais, direto Uberaba a oferta, ó o manual, manual, 89 mil reais eu tenho de oferta por enquanto, 89 eu tenho, a oferta por enquanto, não mais, 89 mil reais a oferta por enquanto, 89 eu tenho, 89 mil e 90, 91 eu tenho, 91 reais a oferta por enquanto, quem dá mais, 91 mil, 91 mil reais eu tenho de oferta por enquanto, não mais, 92 mil, 92 eu tenho de oferta, quem dá mais que 92 mil, 92 eu tenho de oferta, 92 eu tenho, é a maior oferta por enquanto, não mais, 92 mil reais, 93 eu tenho, 93 mil reais a oferta por enquanto, quem dá mais, 93 eu tenho, é o Bira Júnior de Bragança, 93 mil reais a oferta por enquanto, 93 mil reais a oferta por enquanto, 95 eu tenho, 95 mil reais a oferta, quem dá mais, 95 mil reais a maior oferta por enquanto, 95 eu tenho, é a maior oferta, não mais, 95 eu tenho, 96 eu tenho, 96 eu tenho, quem dá mais, 96 mil reais a maior oferta por enquanto, não mais, 96 é o lote número 3 na tela, Amarok, 4 por 4, 14, 14, 14, em leilão, as rodinhas, dá um look nas rodinhas, capotinha marítima, e manual, 96 mil reais a oferta por enquanto, não mais, 96 eu tenho, 96 eu tenho, 96 mil reais a oferta, Edmilson, cai o incremento para 500, por favor, agora o incremento é de 500, 96 eu tenho de oferta por enquanto, 96 eu tenho, é a maior oferta por enquanto, não mais, e se não mais, estou pegando o condicional, dou-lhe uma, 96 em 500, 97 eu tenho, 97 mil reais eu tenho de oferta, 97 eu tenho, ainda condicional mesmo, é, 97 mil reais eu tenho de oferta, e se não mais, estou pegando o lanche é condicional, dou-lhe uma, 97 mil reais eu tenho de oferta por enquanto, 97 eu tenho, e 500, 97 mil e 500 eu tenho de oferta, 97 e 500 eu tenho, por enquanto, é a maior oferta, e se não mais, estou pegando o condicional, 98 eu tenho, 98 mil reais eu tenho, 98 eu tenho de oferta, 98 eu tenho de oferta, ainda condicional, dou-lhe uma, 98 mil reais eu tenho de oferta, 98 mil, alô mesa, 98 mil reais e 500, 98 e 500 eu tenho, a maior oferta por enquanto, 98 e 500 eu tenho, vou vender, dou-lhe uma, 98 mil e 500, autorizada a venda, 98 e 500 eu tenho, e se ninguém mais, eu vou vender, dou-lhe duas, 98 mil e 500, 99 mil, 99 eu tenho de oferta e 500, 99 mil e 500 eu tenho, e vou vender, dou-lhe uma, 99 mil e 500 eu tenho de oferta, e se não mais, eu vou vender, dou-lhe duas e 99 mil e 500 reais, e se não mais, é venda, de número 10, ranger, 10, 11, em leilão, diesel, 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 sistema de airbag, está com avarias, 40 mil reais eu tenho, 41 mil, 41 e 2 eu tenho, 42 mil reais e 3 eu tenho, 43 e oferta, 43 e 500 eu tenho, 44 e 500 eu tenho, 44 mil e 500 oferta por enquanto, quem dá mais, 44 mil e 500 eu tenho, e 5, 45 mil reais oferta, quem dá mais, 45 eu tenho, é o lote número 10 na tela, ranger, cabine dupla, XLD, 10, 11, diesel, 45 mil reais eu tenho de oferta, 45 eu tenho, é a maior oferta por enquanto, não mais, 45 mil reais eu tenho, e estou pegando no secundicional, estou nenhuma, 46 eu tenho de oferta, 46 eu tenho de oferta por enquanto, 46 eu tenho, e quinhentos, 47 mil reais oferta por enquanto, 47 eu tenho, é a maior oferta por enquanto, não mais, 47 e 500 eu tenho, 47 e oito, 48 mil reais eu tenho de oferta, não mais, 48 mil reais eu tenho, valor bruto rústico de Leme, 48 mil reais eu tenho, é a maior oferta, e vou vender, do nenhuma, 48 mil reais autorizada a venda, e quinhentos, 49 e 500 eu tenho, e vou vender, do nenhuma, 50 mil reais eu tenho de oferta, e quinhentos, 50 mil e um, 51 eu tenho, e vou vender, do nenhuma, 51 e 500 eu tenho, e vou vender, do nenhuma, 50, 52 mil reais, eu tenho de oferta, e 5, 55 e 500 eu tenho, 55 mil e 500, e 6, 56 mil reais eu tenho de oferta, 46 e 500 eu tenho de oferta, e 7 e 500, 57 e 500 eu tenho, e vou vender, do nenhuma, 58 mil e 500 eu tenho, e vou vender, do nenhuma, 58 mil e 500 eu tenho de oferta, e 9, 59 eu tenho, e vou vender, do nenhuma, 59 mil reais eu tenho de oferta por enquanto, e 500, 59 e 500, do nenhuma, 59 mil e 500 eu tenho de oferta por enquanto, e se não mais, eu vou vender, dole duas, e 59 mil e 500, é vendar, lote, muito perto, pertinho, pertinho, lote número, 31, Renault Kangoo Express, 14 e 15, empregão, tá na passada, eu tenho uma oferta de, 23 mil reais, é da Daniela e Rodrigues, 23 e 500, eu tenho por enquanto, 23 e 500, e quem dá mais, tem, olha aí, com manual, e chave reserva, 24 e 500, eu tenho por enquanto, 24 e 500, 25 mil, 25 mil reais, a oferta por enquanto, 25 e 500, 26 mil, 26 é de Curitiba, 26 mil reais, a manau oferta por enquanto, 26 e quem dá mais, 26 mil, alô Araújo, Valdeci Araújo, é do ar, gente fina, só responder aqui rapidinho, para o Reginaldo J. Fernandes, ele ficou numa dúvida, como funciona a recusa do condicional, que aconteceu agora há pouco, é muito simples, quem está participando, está logado no nosso site, na hora que aparece para ele lá, condicional, ele tem a opção de aceitar ou não, quando ele não aceita, aparece para a gente, aqui na nossa tela, de administração, que foi recusado o condicional, e a gente volta de imediato, esse carro para o leilão, tá bom? Reginaldo Fernandes, 29 mil e 500 reais, eu tenho por enquanto, 29 e 500, Daniel Rodrigues, de Curitiba, mandando oferta, Kangoo Express, 14 e 15, 29 e 500, eu tenho por enquanto, e quem dá mais, 29 e 500, eu tenho por enquanto, 29 e 500, 29 e 500, a manau oferta, e quem me dá 30 para eu vender? 30 mil vendo, quem confirma 30 mil? É o lote número 31, Kangoo Express, 14 e 15, 29 e 500, do Luma, 29 e 500, eu tenho por enquanto, ó, manual e chave reserva, 30 mil reais, já tem de Alterosa, Minas Gerais, e vou vender, do Luma, da Freve, 30, 30 mil, 30, 30 mil, 30, 30 mil oferta, e se não mais, eu vou vender, do Lua e duas, cadê o Daniel, e 30 mil reais, a maior oferta, vendido. Lote 61 na tela, olha o caminhão, Mercedes, é um 715, C2266, carroceria de madeira, olha que beleza, tem 1.360 reais, reverente a logística, por conta de quem comprar? eu tenho oferta, 63 mil reais, eu tenho por enquanto, quem dá mais, 63 eu tenho, a oferta por enquanto, não mais, 63 mil reais, eu tenho de oferta, é o lote 61 em leilão, olha o caminhão, Mercedes, 715, C2266, 63 mil reais, eu tenho de oferta, e se ninguém mais, estou pegando condicional, dou-lhe uma, 63 mil reais, eu tenho de oferta, por enquanto, 63 eu tenho, e se não mais, estou pegando, é condicional, dou-lhe duas, e 63 mil, é condicional, lote 62 na tela, doblou, ah não, doblou, esse 2, 2, 2, 2, 2, tem leilão, 600 reais, reverente a logística, por conta de quem comprar, embreagem danificada, 6 mil e 600, eu tenho de oferta, é direto de contagem, 6 e 600, a oferta por enquanto, não mais, 6 mil e 600, eu tenho de oferta, 6, 6 eu tenho, a manauferta por enquanto, e se não mais, estou pegando condicional, condicional, dou-lhe uma, 6 mil e 600, eu tenho de oferta, por enquanto, 6, 6 eu tenho, e se não mais, estou pegando, você é condicional, dou-lhe duas, e 6, 600, é condicional.